Refém do dólar, esse é o título do vídeo de hoje e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então solta a vinheta e vamos conversar um pouquinho. Bom pessoal, muita gente se torna refém do dólar quando vem morar aqui nos Estados Unidos. Com a gente não foi diferente lá no início, a gente acabou se tornando refém do dólar e por um bom período, mais ou menos em torno de 5 a 6 meses eu me senti um refém do dólar. O que isso quer dizer galera? Isso quer dizer que a gente fica naquela tensão, a gente fica naquela ansiedade de saber quanto está custando o dólar no dia que a gente vai trazer o dólar para o Brasil aqui para os Estados Unidos. Todo mundo sabe, quando a gente vem aqui para os Estados Unidos ou a grande maioria das pessoas quando vem aqui dos Estados Unidos, não tem uma renda em dólar. E isso é super comum, isso acontece como eu falei com quase que a maioria das pessoas. Então a gente se torna sim o refém do dólar. Ou vamos combinar aí, quem que traz dinheiro do Brasil hoje que mora aqui nos Estados Unidos que não fica olhando diariamente os sites aí vendo a cotação do dólar do dia? Pois é, isso também acontecia com a gente galera. Isso é uma das coisas que mais me tirava o sono. Isso é uma coisa que eu me lembro, eu ainda estava morando aqui nos Estados Unidos sozinho e eu sempre comentava com a Camila, minha esposa, quando eu ligava para ela falando da minha tensão enquanto eu não conseguisse trazer os nossos reais transformados em dólar aqui para os Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, quando a gente começou a mandar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos lá em 2017, mais ou menos, fevereiro, foi quando a gente fez uma remessa grande para cá, a gente fez uma remessa a 3,35. 3,35, o que para mim foi um verdadeiro pesadelo, porque tempos antes, seis meses antes, oito meses antes, o dólar estava abaixo de 3 reais. Quando eu tive que fazer uma remessa grande de 40 mil dólares para cá, eu realmente me senti um refém do dólar. E isso me dava, como eu falei para vocês, uma ansiedade. Eu ficava ansioso, eu não saía dos sites ali para visualizar quanto estava custando o dólar. Sempre quando eu ia trazer dólar para cá, era uma crise. Realmente a gente ficava muito tenso e o dólar, então, não parava de subir. Para vocês terem uma ideia, hoje, exatamente dia 2 de março de 2021, quando a gente está gravando esse vídeo, pessoal, o dólar está batendo nos 5,85. O dólar está batendo nos 6 reais. Então, se eu achava ruim quando eu trazia o dólar lá a 3,35, imaginem se eu tivesse deixado para trazer os dólares hoje. Teria tudo dado errado, tudo ido por água abaixo. Então, eu chamo de refém do dólar, aquele cara, aquela família que realmente precisa contar sempre com os dólares no Brasil. Nós temos vários alunos aqui no nosso treinamento do Amazon, por exemplo, que quando a gente vai trocar alguma ideia, a gente vai conversar, eles sempre me falam que para eles, fazer vezes 5, vezes 6, que é quase agora, é realmente um pavor. E eu falo, eu entendo, porque quando a gente ia fazer quase vezes 4, 3 e pouco, para nós também era um grande pavor. E o que a gente pode fazer nesse caso, e é sobre isso que eu posso falar com vocês agora, nesse vídeo, com propriedade, é exatamente até o que a gente falou naquele vídeo anterior. Lembrem, a gente vir para cá sem, ou não com apenas uma opção de negócio, ou vir com o emprego certo e achar que está tudo certo. Lembrem, eu vou deixar o card aqui em cima desse vídeo, se vocês não assistiram. Pessoal, a gente não pode se tornar refém do dólar. Quem quer vir morar nos Estados Unidos, seja com visto de estudante, seja com outro visto qualquer, pessoal, lembrem-se, moeda forte é a moeda americana. A moeda brasileira, infelizmente, galera, por favor, não me levem a mão no que eu for falar, todo mundo sabe disso, mas às vezes as pessoas podem me interpretar mal, a nossa moeda não vale nada. A nossa moeda não vale nada. Para vocês terem uma noção, o dólar subiu porque o presidente do Brasil acabou falando algumas coisas sobre a Petrobras e o preço do petróleo, ele é taxado, ele tem como base o dólar e o que aconteceu? Subiu o dólar e, além disso, o combustível também subiu, porque subiu lá o preço do petróleo e tudo mais. Enfim, o nosso presidente acabou fazendo mais uma presepada aí, acredito eu com a melhor das intenções, mas acabou dando errado. Então, galera, a gente não pode se tornar o refém do dólar. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês quando vocês vierem morar nos Estados Unidos, que vocês precisam obrigatoriamente ter pelo menos algum investimento aqui nos Estados Unidos, pelo menos uma fonte de renda, por menor que ela seja, porque tudo ajuda. Se vocês estiverem ganhando hoje 100 dólares aqui nos Estados Unidos, vocês vão estar ganhando basicamente meio salário mínimo brasileiro na hora que vocês forem trazer esse dinheiro para cá. O que eu quero dizer com isso? 100 dólares aqui é, sim, muito dinheiro, tá bom? 100 dólares dá para se fazer muita coisa aqui nos Estados Unidos. Olha só, galera, a gente tem alguns amigos aqui que moram nos Estados Unidos, a gente conversa bastante com eles, que ainda tem negócios no Brasil, e eles não estão trazendo mais os reais deles para cá. Eles estão apertando, fazendo de tudo, apertando o que a gente chama de apertar o cinto e vivendo de dólar, tendo uma vida mais simples, tendo uma vida mais enxuta, sem luxos, sem passeios exorbitantes, aquela coisa de restaurantes e tudo mais, porque eles sabem que um dia tende a passar. Ou o real tem um pouco mais de valor perante o dólar, ou as coisas aqui, elas melhorarem. Mas por que eles não estão trazendo dinheiro do Brasil mais, embora eles tenham essa renda lá? É porque eles têm, sim, uma renda hoje em dólar aqui nos Estados Unidos, e como eu falei, não é uma renda lá, essas coisas, mas é uma renda que ajuda, e aqui a gente consegue viver, sim, com pouco. A gente não precisa ter luxos, a gente tem os luxos, como eu falo, os nossos luxos estão aqui na frente, a gente consegue andar com o carro com vidro aberto, a gente consegue atravessar a rua mexendo no celular, sem precisar se preocupar em ser assaltado, a gente consegue ir ao shopping sem precisar pagar absurdos 20, 30 reais ou mais de estacionamento, a gente tem estradas maravilhosas, com algumas com pedágio, mas pedágio que são justos, a gente paga imposto, sim, mas a gente paga imposto justo. Então, esses são os luxos, e é isso que eu queria que vocês entendessem. Se vocês conseguirem uma maneira de, quando vierem morar aqui nos Estados Unidos, para quem vai vir morar aqui ou estudar, enfim, se vocês tiverem uma maneira de conseguir fazer uma renda em dólar, por menor que ela seja, pensem bem, isso vai ajudar e vai ajudar muito, porque aqui, de novo, a gente não precisa muito para viver. É claro que quanto mais, mais conforto, mais luxo a gente vai ter na vida, mas para quem está começando, galera, a gente consegue viver sim com muito pouco, e esse muito pouco muitas vezes precisa ser trazido do Brasil, e quando chega aqui vira nada. Então, galera, de novo, dando continuidade naquele vídeo anterior, não sejam refém do dólar. Vocês precisam ter investimentos em moeda forte, vocês precisam ter, sim, uma maneira de dolarizar para não ficar refém do real, para não precisar ficar aqui olhando o tempo todo para saber quanto que está o dólar que está no dia de trazer o dinheiro do Brasil. Eu conheço um monte de gente aqui nos Estados Unidos, de novo, que ainda traz dinheiro do Brasil, mas beleza, são pessoas que ainda não têm uma maneira de fazer uma dolarização, eles ainda não conseguiram uma maneira de fazer dólar, e isso é do jogo. Muita gente ainda não tem, o que eu estou dizendo para vocês é que tentem sim arrumar uma maneira de dolarizar, de não precisar, pelo menos no início, de trazer tanto dinheiro do Brasil. Daqui a pouco pode baixar 2 por 1 de novo, 3 por 1, mas alguns aí falam que o dólar vai passar dos 6 em breve e quem sabe ainda vai chegar nos 8, então assim, não sei, se tivesse uma bola de cristal, quem tem essa bola de cristal estaria milionário ou bilionário, enfim. Mas galera, é isso, mais um tópico, mais uma sugestão para vocês que estejam se preparando para morar nos Estados Unidos, que estejam se preparando para vir estudar aqui, ou mesmo já estejam aqui, prepare-se para não ficar refém do dólar, isso é fundamental, galera, é fundamental, tá bom? Outra coisa, tem um amigo meu que uma vez me disse uma coisa e isso ficou muito na minha cabeça, isso meio que para mim, quando eu vim morar aqui, virou um mantra assim, né? E ele me perguntou assim para mim, ô Alessandro, qual que é o teu sonho americano, cara? Tu tá largando tudo aqui no Brasil, né? Tá indo morar nos Estados Unidos, tu vai em busca do sonho americano, né? Mas qual é o sonho americano? E aí eu fiquei pensando muito tempo nisso assim, né? Qual que é o sonho americano? Bom, pessoal, o meu sonho americano é ganhar um por um. Tipo assim, se a gente ganhasse 20, 30, 50 mil reais no Brasil, seria ganhar 20, 30, 50 mil aqui nos Estados Unidos. Claro que isso é só uma brincadeira, mas o meu sonho americano é não precisar converter, o meu sonho americano é não precisar trazer dinheiro do Brasil. Então hoje a gente pode dizer sim que a gente está vivendo o sonho americano. A gente olha, a gente sabe de novo, a gente tem amigos que trazem dinheiro do Brasil, mas isso é uma coisa que não nos perturba mais, não é uma coisa que me tira mais o sono, vocês podem ter certeza. Quando a gente comprou o nosso negócio aqui nos Estados Unidos em 2017, isso me tirava e tirava muito o sono, que era a hora de trazer o dinheiro para cá. E hoje eu posso falar com vocês agora, olhando para vocês como se a gente tivesse cara a cara com propriedade, que a gente vive o sonho americano. Hoje a gente não precisa mais trazer dinheiro do Brasil, o que para nós é fundamental para a gente ter uma certa tranquilidade, para a gente conseguir realmente tocar outros projetos e não precisar ficar olhando toda hora na frente do computador. Pessoal, pensem nisso, é mais um conselho meu, tá bom? De novo, foquem nisso, foquem em ter uma fonte de renda em dólar, que isso vai ajudar muito em vocês, para vocês terem sucesso aqui nos Estados Unidos, tá bom? Pensem com carinho nisso. Eu preciso dolarizar. Eu não posso ficar refém do dólar. Tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado. Se inscrevam no canal agora, antes de acabar esse vídeo. Dê uma força para a gente aqui do Mudamos para América. Vamos fazer o canal subir. Vai ter muito mais vídeo para vocês nesse sentido, tá bom? Então se inscrevam, compartilhem esse vídeo com quem quer vir morar aqui nos Estados Unidos, ou já está vindo ou acabou de chegar aqui, porque isso sim é uma coisa super importante. Alessandro Abel, Mudamos para América. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.